Oi gente, cá estamos nós dando sequência às atividades emergenciais continuadas, ou atividades continuadas emergenciais, algo assim. E essa semana a gente vai discutir algo que está muito no centro das pesquisas, que envolvem a própria busca de fármacos, até de remanejamento de fármacos ligados ao Covid-19, e a todos os medicamentos que se conhecem em várias situações que envolvem produtos naturais. Então, aqui está o quadro, essa questão de uma maneira assim, deixa eu ajeitar aqui a câmera, para ver se ela pega sempre o meu braço, porque quando eu for fazer assim, o negócio tem que estar mais ou menos simples. Ela envolve um conceito chamado de interação, vou colocar aqui, interação, ligante, biopolímero. Por que biopolímero? Biopolímero. Porque quando a gente fala em biopolímero, vou colocar aqui assim, um quadro bem legal, vou colocar que esse aqui é o nosso primeiro quadro, biopolímero, a gente fez assim, hashtag 1. Quando a gente está falando de biopolímero, a gente está falando basicamente de uma proteína, por exemplo, um polipeptídeo, até um peptídeo, pode ser considerado um biopolímero, dependendo do tamanho dele, então os 49 resíduos de aminoácidos. Ácidos nucleicos, fundamentalmente, tá? Ácidos nucleicos, fundamentalmente. Mas isso poderia também ser, e o formalismo que será colocado aqui permite isso, ser extrapolado para sistemas mais complexos, então você pode colocar aqui uma vírgula, sistemas complexos, que não são propriamente biopolímero, tá bem? Mas sistemas quinquenários, lembra dessa expressão? Estruturas quinquenárias. O que são estruturas quinquenárias? Estruturas quinquenárias, por exemplo, membrana celular. Deixa eu fazer biomembrana, fica melhor. Por exemplo, biomembrana. Por quê? Porque uma biomembrana, você pode, por exemplo, querer testar a interação de um determinado medicamento na superfície de uma membrana, não necessariamente em cima de um receptor, mas na estrutura lipídica dela, para verificar a eficiência de uma lise de membrana celular, ou uma toxina que possa causar essa membrana, essa lise. Ou então, ionóforos, tá? Ionóforos, que são substâncias que conseguem permitir a travessia de íons entre membranas. Então, isso tudo envolve associações. Então, essa interação, quando se fala em interação, a gente está buscando um conceito de associação. É uma associação que normalmente se dá entre uma molécula pequenininha, essa molécula pequenininha a gente chama de ligante, e um sistema complexo, ou então uma estrutura biomolecular polimérica, que por ora, como está no conceito dessa semana, a gente pode muito bem conceber como uma proteína. Então, a gente está falando da possibilidade de interação de um ligante a uma proteína. Num determinado sítio específico dessa proteína, principalmente isso. Quando a gente discute fármacos, medicamentos, reposicionamento, que vem falando muito por causa do Covid-19, a gente está falando da possibilidade de um determinado ligante, então esse ligante pode ser natural, esse ligante pode ser natural, ou pode ser um ligante sintético, certo? De se combinar na estrutura de uma proteína, portanto, de um menzinho, portanto, de um alvo biológico, como se fala muito nesse Covid-19, alvo viral, né? O que é um alvo viral? Aquela proteína da espícula, chamada proteína spike, ela é um alvo viral. Um alvo viral para medicamentos, inclusive. Está certo? Só exemplificando. Bom, quando a gente avalia a ligação, vamos então agora restringir um pouco esse assunto, para não ficar falando assim de coisas esparçadas, ainda que o formalismo empregado seja o mesmo, vamos colocar que nós vamos tratar só de interação ligante-proteína. Está certo? Então, proteína a gente pode chamar de P, e ligante a gente pode chamar de L. Então, o que a gente está falando, em termos de um formalismo mais clássico, é que a proteína se liga a um ligante qualquer, e em equilíbrio químico, em equilíbrio químico, ela forma o complexo ligante-proteína. Deixa eu controlar o horário aqui, cinco minutos agora, já sei controlar o horário pelo software. Aí, quando der mais ou menos uns 20, 25 minutos, eu interrompo essa sequência de explicação, está bem? Bom, pois bem, então o que a gente está querendo dizer? A gente está querendo dizer que, em um determinado momento, um ligante específico que está aqui, se combina a uma proteína em uma região específica, e gera um complexo. E a partir desse complexo, eu posso ter um efeito biológico. Aqui eu posso ter um efeito biológico. Esse efeito biológico pode ser, por exemplo, uma ativação, pode ser uma inativação, pode ser uma mudança estrutural, que a gente colocaria como uma mudança conformacional, conformacional na estrutura da proteína, certo? Pode ser também simplesmente um processo de associação, um processo de associação não produtivo, ou seja, não gera nada, simplesmente vai lá, liga, não gera nada. Mas quando se fala em medicamento, a imensa maioria dos medicamentos buscam inativação, por exemplo, em centros específicos, centros, no caso de enzimas, centros específicos reacionais dessas proteínas, ou dessas enzimas, são chamados de sítios ativos. É assunto que a gente vai discutir na semana que vem, ou na outra ainda, em cima de inibição de enzimas. O formalismo que é empregado, perdão, o formalismo que é empregado para a interação ligante proteína, ele não é muito diferente do formalismo que é empregado para a enzima, como a gente deve ver. Então, vamos partir desse pressuposto, a gente estava fazendo uma divisão de quadro, então eu vou continuar fazendo essa divisão de quadro, agora eu estou mais esperto, já começa o quadro, já termina o quadro. Então, vamos pegar essa primeira ideia aqui, vamos dar sequência a essa ideia aqui mais para cá. Então, a gente sabe que uma proteína interage com um ligante, forma um complexo ligante-proteína, proteína-ligante. Pois bem, isso aqui, o que permite a proteína interagir com o ligante, se a gente colocar aqui, aqui nós vamos ter uma proteína, então, com um determinado sítio de ligação, ela vai se combinar, então, com o ligante, e vai formar em equilíbrio um complexo, proteína-ligante. ocorre que esse fenômeno, ele acontece no tempo, inclusive, esses tempos são tempos muito curtos normalmente, o equilíbrio ligante-proteína, costuma ser instantâneo, na nossa dimensão de tempo, que significa que em um segundo, você já deve ter esse equilíbrio estabilizado, mas existem muitas situações, e que esse equilíbrio pode demorar minutos, e às vezes até horas, como já foi reportado, está certo? Isso depende muito da força de associação e dissociação. E essa força de associação e dissociação, está ligada a uma velocidade, uma velocidade que muitos autores chamam de ON, por exemplo, que é onde você tem a ligação, a formação do complexo, em equilíbrio com uma velocidade que os autores chamam de OFF, que seria um desligamento, ligar e desligar, quer dizer, a ação do ligante, opa, aqui está de ponta, está ao contrário, se isso aqui é a proteína, isso aqui é o ligante, a ação do ligante, a proteína é ON, isso ocorre no tempo, só que é um tempo em equilíbrio, ou seja, ela está ligando, desligando, ligando, desligando, quanto maior for a força de interação, maior a formação desse equilíbrio, complexo, ele vai ficar a maior parte do tempo ligado, se for uma ligação fraca, a tendência é de ele talvez ficar, grande parte do tempo desligado, não sei como é que você está vendo aí no vídeo, está certo? Mas isso envolve uma velocidade, e pelas leis de velocidade, pelas leis de cinética, isso pode ser definido como, por exemplo, o aparecimento do produto PL, se a gente parar para pensar um pouquinho, o que nos interessa aqui, vamos colocar aqui, o que interessa, o que interessa, o que interessa é, dois pontos, colocar perguntinhas, primeiro, ocorre a ligação? como que você sabe se ocorre a ligação? Você mede de alguma forma o complexo PL, como que você mede o complexo PL? Por absorção molecular, ou seja, espectrofotometria, por fluorescência, por luminescência, por difração de raio-x, por difração de raio-x, nêutrons, métodos hidrodinâmicos, viscosidade, eletroquímica, há uma gama de métodos que permitem você quantificar o complexo PL, está certo? Então, a primeira coisa que interessa, quando você vai, eu vou testar um medicamento, vou testar um produto natural na interação de uma enzima associada à obesidade, então, me interessa saber se liga, ou seja, seria alguma coisa assim, se liga, eu quero saber se ele liga. A outra pergunta que se faz, ou seja, o que interessa, vamos colocar assim, quais as perguntas aqui, quais as perguntas, quais as perguntas, tá? A outra coisa que interessa saber é, com que velocidade? Com que velocidade que ele se liga? se liga rápido, se liga lento, ou seja, esse equilíbrio de ligar, desligar, ele se estabelece de uma maneira muito rápida, a interação, ela é tal que, pouco, pouco vai se desligar, então, é interessante essas medidas de velocidade, e a outra que deriva dessa medida de velocidade, com que força? Isso patina o pressuposto que você respondeu a primeira, a primeira pergunta de forma assertiva, ou seja, ligou, com que velocidade que se liga, com que força que se liga, e depois você pode perguntar, depois que você coloca com que força que se liga, como se liga, tá? Como se liga? Quando a gente coloca como se liga, já que você consegue medir força, então, vamos colocar aqui, seria, uma força seria a intensidade, né? Com que força? Ou seja, a intensidade da ligação, velocidade é propriamente dita, qual que seria a taxa, né? A taxa? E como se liga, ou seja, quais os mecanismos envolvidos? Então, se você responde a essas perguntas, você faz um survey, você faz um estudo completo, um estudo mais geral, sobre processos de interação ligante-proteína. Então, vamos tentar buscar agora nessa videoaula, o caminho para se responder essas perguntas, tá bem? Então, se a gente der sequência para cá, eu vou me posicionar nesse outro lado, se a gente der uma sequência para cá, a gente pode então voltar nessa situação, alocando novamente que a proteína mais o ligante entra em equilíbrio, formando um complexo de proteína ligante. Voltando aqui na nossa explicação, a gente quer saber aqui, ocorre a ligação? Vamos dizer que a ligação ocorre. Como que eu sei que a ligação ocorreu? Houve uma variação na absorbância, houve uma variação de sinal. Ela mudou a viscosidade, ela mudou a absorção de fótons, absorção molecular, ela mudou, por exemplo, a taxa de emissão de fluorescência, ela mudou a luminescência, ela mudou uma taxa de fosforescência, ou seja, método espectroscópico, de um nome geral, ela mudou o seu grau de viscosidade, ela mudou de tamanho, DLS, espalhamento de luz, instrumentação de espalhamento de luz, ela mudou, por exemplo, o ligante, de repente, uma propriedade redox, essa propriedade redox sumiu em solução, isso pode ser um indicativo. Ou seja, há uma diferença de sinal que você quantifica em um equipamento, que pode ser de vidro, uma pipeta, ou então um viscosímetro de ósseo, ou de vidro comum, barato, como pode ser um cristalógrafo do LNLS lá em Campinas, para você medir de fração de raio-x até de fração de nêutrons. Isso depende muito. Mas vamos dizer que a primeira pergunta esteja respondida. Ou seja, se liga, liga e eu consigo medir. Então, novamente, eu consigo medir por esse complexo PL. A segunda pergunta que a gente aloca é com que velocidade? Está aqui, né? Com que velocidade? Bom, velocidade vai pela lei de velocidades, está bom? Pela lei de velocidades, a gente colocou que você tem uma velocidade de ligação e uma velocidade de desligamento, V-off. Eu posso considerar, pela lei das velocidades, pela lei das velocidades, eu posso considerar que a velocidade de ligação vai ser igual a uma constante ou, desculpa, melhor, ela vai ser igual a, ela vai ser igual a concentração de P vezes a concentração de L vezes uma constante que defina isso, né? Uma vez que eu estou dependendo da quantidade em P e da quantidade em L. essa constante a gente pode muito bem chamar de K-on, já que está relacionado a V-on, que é a velocidade. E da mesma maneira, eu posso definir uma velocidade de desligamento do complexo como sendo uma função da concentração de PL que desaparece do sistema relacionada a uma constante de proporcionalidade. Então, basicamente, eu estou querendo dizer que essa velocidade de ligação corresponde à variação infinitesimal do complexo PL no tempo, ao passo que esse desligamento corresponde ao inverso, ou seja, ao desaparecimento desse complexo PL no tempo. Está certo? Isso pode acontecer com velocidades distintas. Se a gente analisar agora esses valores, essas constantes um pouco mais intimamente, a gente vai ter unidades, né? Vamos colocar, vamos colocar, vamos colocar que a velocidade, que a velocidade, ou seja, a taxa de formação, ela seja medida, seja mol por litro por segundo. aí a gente pega a parte do sistema internacional de unidades, né? A exceção do litro que seria o metro, né? Você tem, então, mol de quantidade e segundo de tempo, tá bem? Pois bem, isso também pode ser representado como molar, né? Mol por litro é molar, vezes segundo menos um. Então, se essa velocidade for assim, vamos colocar aqui como seno em um, voltando em um, se a velocidade for assim, ó, voltando em um, eu tenho o que? Eu tenho que V on, eu posso ter aqui, ó, V on, vamos repetir, vai, V on vai ser igual P vezes L vezes K on, correto? Então, K on vai ser igual a V on sobre P vezes L. Se a gente está colocando em quantidades molares, isso significa que nós estamos colocando numa análise de composição, a gente está colocando, porque ficou feio pra caramba, numa análise de composição, a gente está colocando isso aqui como seno molar, opa, ficou feio esse molar também, deixa eu apagar ele aqui, molar vezes segundo menos um, mol por litro por segundo, sobre molar vezes molar, né, são as duas unidades pra proteína e pro ligante. Bom, molar corta com molar, então eu vou ter uma unidade pra ligação chamado K on de molar menos um, segundo menos um. Essa é a unidade da taxa de formação do complexo ligante-proteína. da mesma maneira, voltando em um, K off vai ser igual a quê? A V off sobre, vamos voltar lá pra gente não errar, K off vai ser igual a V off sobre PL. Sobre, podemos colocar aqui menos K off ou do outro lado lá, mas de qualquer jeito K off sobre PL. então a gente está dizendo que em termos de análise quantitativa você tem molar vezes segundo menos um sobre molar. Corta, corta, isso aqui é igual a segundo menos um. Então veja que interessante, pelo menos eu acho interessante, ainda que a taxa de ligação e a taxa de desligamento sejam taxas de velocidades cinéticas, portanto parâmetros cinéticos, as suas unidades no sistema internacional, as suas unidades de um modo geral elas são distintas. A unidade de desligamento é o recíproco do tempo e a unidade da ligação envolve o recíproco do tempo, mas também envolve o recíproco da quantidade molar. Isso é meio doido, né? Mas isso é muito importante porque quando se estuda por exemplo a cinética de interação de medicamentos ou de produtos naturais com enzimas, proteínas, ácidos nucleicos, a cinética e não o equilíbrio, esses parâmetros acabam surgindo. Então você vai ver na literatura surgir essas unidades segundo menos um, molar menos um, segundo menos um, você fica... Quando a gente vai estudando cinética de enzimas, a gente vai ver que esse parâmetro aqui ele define muito a capacidade de uma enzima ser considerada perfeita do ponto de vista catalítico, ou seja, uma enzima que não tem como ser melhor, por assim dizer. Tá bom? Mas como eu disse, o formalismo ele é muito parecido. 1. Continuando a nossa explicaçãozinha e controlando o nosso tempo, que já está dando 20 minutos, a gente pode considerar o seguinte, que no equilíbrio, então o negócio liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Só para você ter uma ideia, essas taxas aqui, vou colocar aqui em outra cor, jogar um pouco para cá, opa, fiquei grande demais. Só para você ter uma ideia, essa taxa aqui de Kaon, uma taxa média de Kaon, é da ordem de 10 a 8. 10 a 8. Tem uma variação muito grande, mas tem uma média de 10 a 8, portanto, molar menos 1, segundo menos 1, tá certo? Enquanto a taxa de desligamento varia para caramba, de 10 a menos 2 até 10 a 5. Então, alguns autores colocam a média disso aqui como sendo 10 a 2, segundo menos 1. 10 a 2, segundo menos 1, seja 100, quer dizer, por segundo, a tradução seria o seguinte, por segundo dissocia-se sem moléculas, certo? Já aqui é um pouco mais complicado você abstrair por causa do, vamos dizer, do parâmetro de molaridade. Bom, ocorre que, vou colocar aqui, ocorre que, no equilíbrio, o que é o equilíbrio? Existem algumas definições de equilíbrio, a termodinâmica é muito sagaz para isso, mas, vamos dizer, uma definição clara, apesar de mais pedagógica do que concreta de equilíbrio, é algo que não vai, não muda no tempo. Você coloca um copo d'água em cima da sua mesa e a água não evapora em idade geológica. Isso seria uma ilustração ainda que mal e porca de um sistema em equilíbrio. Então, ocorre que, num sistema em equilíbrio, a coisa se forma numa, ela se forma numa mesma velocidade em que ela, ela desfaz, se forma, desfaz, se forma, se forma, se forma, se forma, no início ela começa, no início você tem muita proteína, muito ligante e muita proteína solta. Então, a tendência é de haver colisões moleculares, lembra daquelas leis de Arrhenius, por exemplo, colisões moleculares mais ágeis. Passado algum tempo, aquilo começa a se estabilizar, porque diminui a quantidade de proteínas ou de sítios nessas proteínas para ligação e diminui a quantidade de ligantes que estão em solução sem se ligar ou estão livres em solução. Então, no equilíbrio, essas velocidades V1, ela acaba se igualando a VOF. Quando isso ocorre, equivale dizer, então, que, se você tem as definições aqui em cima, vamos recuperar essas definições aqui em cima, isso equivale a dizer que essa quantidade aqui é igual a essa quantidade aqui. Então, se não vejamos aqui embaixo, eu quero dizer, então, que KON que multiplica P que multiplica L, mais KOFF que multiplica PL, ela vai dar a somatória dessas velocidades, ou seja, no equilíbrio você vai ter, só que essas velocidades estão se igualando, a gente define uma somatória de velocidades, todas as, dentro da lei de velocidades, todas as taxas somadas que os fenômenos podem acontecer, só que no equilíbrio essas taxas se igualam, então, isso significa dizer que KON, como esse aqui você tem, esse aqui está negativo, aqui está um sinal negativo em KOFF, isso equivale dizer que KON que multiplica a proteína vezes o ligante, vai ser igual, o termo vai passar para lá, vai ser igual a KOFF, ele passa a ficar agora positivo, ele estava negativo, vezes PL, certo? agora veja, KON, vou colocar aqui em, acho que amarelo deve chamar bem atenção também, KON e KOFF são constantes, se KON e KOFF são constantes, eu poderia muito bem definir, definindo, KOFF sobre KON como sendo como sendo KD, ok? seria o que? uma constante constante de dissociação, de dissociação, uma constante de dissociação, e dessa forma, já estou embaixo do quadro, estou, putz, e dessa forma, eu vou ter então que KOFF sobre KON, que vai ser igual a esse KD, como sendo igual, é só você pegar aqui, você vai jogar, você vai pegar o P e L vai ficar no numerador, e o PL ficarão no denominador, tá? tá certo? Pode ver, KOFF aqui, KOFF vezes, vou colocar aqui um outro aqui para você ver, KOFF vezes PL vai ser igual a KON vezes P vezes L, então eles se cruzam, tá certo? Veja que a gente acabou de definir aqui, eu vou colocar isso aqui em vermelho e encerrar essa videoaula para passar para a próxima, a gente acabou aqui definindo uma expressão clássica, 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 que está dentro de várias situações de equilíbrio termodinâmico e que é baseado em taxas reacionais, mas que centraliza os estudos de interação de ligantes com biopolímeros, tá vendo? Então na próxima videoaula, o que que interessa? Veja bem, nós estamos respondendo algumas perguntas, né? Então eu vou colocar aqui e vou apagar. Então assim, ocorre a ligação, a gente conseguiu medir, com que velocidade? KON, KOFF, conseguimos medir? Com que força? Ah, com que força? Constante de dissociação. A gente pode inclusive verificar qual que é a unidade dessa constante de dissociação. Veja, unidade da constante de dissociação numa análise, né? P é molar, L é molar, dividido por PL que é molar, corta, corta, veja que a constante de dissociação, de equilíbrio de dissociação, tem como unidade mol por litro. E é por isso que quando você vai na literatura, você vai ver constantes de dissociação sempre com essa unidade de mol por litro ou molar, quando se tratar de quantidades molares, tá certo? O que a gente vai fazer em seguida, na próxima videoaula? A gente vai tentar verificar como medir essa força aqui, porque aqui a gente consegue matematicamente, de forma plausível, estabelecer essa força, mas a gente não consegue ainda deixar claro como se faz essa medida. Ok? Então, tchau. 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 Tchau.